Adorei as almas Vovó não quer casca de coco no terreiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Casca de coco é capaz de lembrar O tempo que eu soube Casca de coco é capaz de lembrar O tempo que eu soube Vovó não quer casca de coco no terreiro 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 Adorei essa alma